Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. A prisão dos grilhões. Xiii, já começou com o homem aí, ó. Irritado. Isso aí é daquele trailer. Caraca, ei. Tem um drip, hein. Shenzhou tem um drip. Caraca. Três devem pagar o preço. Kame, não é uma delas. O bicho tá com o cão. É, ele tá aí, tem um sonho, né. Uma delas dessas pessoas aí que tem que pagar, com certeza devem pagar. Eita, tem que lavar a xícara. Eu disse, Zeran. Ele só podia estar dormindo. Patizeira, é só vez de lavar a xícara de café do Zeran. Eita, tem que lavar a xícara. Vamos nessa. O Blade quer comer o Dunhang vivo, viu. Quem deve ser as duas outras pessoas que ele disse que três tem que pagar. Chegou a mulher. Chegou a mulher. Chegou a mulher pra trazer treta pra gente. A cara da remake. Não precisa dessa introdução. Fofa. Cara, olha a expressão, mano. Me assuste com isso ainda. Você me perdoará. É. Admito, Hertha fez mesmo um elogio a todos vocês. Um maníaco Helio que afirma poder ver o destino. Liderando um bando de doidos varridos. Em busca dos objetos mais perigosos do universo. E olha que a reta não é de fazer elogios. Boa, boa remake. Boa. Bota a moral aí nesse negócio. Laph. Vocês já ouviram falar de Laph? Meu companheiro Blade foi levado pelos Cavalhos das Novas. Ele parou o seu nome. Você tá muito suiz aí. Ou seja, vocês podem ignorar, mas depois vai... Vai afetar vocês. Se vocês não forem até a lua fúrgula, ela vai acabar contaminando a embarcação toda. E mais da metade dos habitantes vai morrer. Bom, eu não duvidaria de Helio, né? Das previsões de Helio. Então... Vamos embora. Eu acabei de contar tudo pra ele. Ei, não se esqueça do que eu disse, tá bem? A gente vai votar contra. A Masu pegou Hans da Kafka. Cara, ela parece sus, mas eu não duvidaria muito dela não. Vamos pra cima. Quem disse que ia votar contra, né Masu? Quatro contra um. Quatro contra um. É, né Masu? Sei. Quanto capricho. É, tô me acostumando. Agora estamos... 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 Tranquilos, hein? Eu, Masu e Welty. Tu é doido. Welty, Sola. Vamos embora pra Shenzhou. Que comece a insanidade. Aí, ó. Chegamos. Nos portões de... Luofu de Shenzhou. Caraca, diga aí, mano. Então, essa é uma embarcação de Shenzhou. Parece maior do que Jardim Sétima, que é um planeta, velho. É, isso aí deve ser a logo prateada da hackear nos negócios aí, né? Uma nave chega a um porto espacial deserto. Não é assim que vários filmes de erro começam. Insano, velho. Nave grande da poxa. Quando o assunto é fofoca, você é mestre. Que é isso, rapaz? Será que ela ainda lembra que a gente tem um trabalho pra fazer aqui embaixo? Beleza. Vamos pra Shenzhou. Chegamos. O bicho é brabo, rapaz. O homem tem experiência. Brinca não. Começamos, hein? Apareceu a mulher. Precisamos de ajuda. O visual desses bichos é entoado demais, cara. Mas tem uma coisa que eu não entendi. O refúgio dos esquifes estelares está em quarentena. Como um de vocês é residente do Shenzhou? Posso saber como chegaram aqui? Não é bondosa. Vamos, eu levo vocês até lá. Bora lá, falar com a Yu Kang. Sim, madame? Essa personagem é muito bonita, cara. Na moral... Não é não? Bem-vindos, convidados do Expresso Astral. Mas já que vocês sabem sobre o Shalaron e afirmar que querem ajudar o Lofo, eu pensei que deveria pelo menos encontrá-los pessoalmente. E rejeitar educadamente a sua resposta. A sua proposta. Por quê? A aliança Shenzhou sabe o que um Shalaron é. Além de ser capaz de lidar com ele sozinha, nós temos cerca de 8 mil anos. Calma, pô. A gente tá aqui pra ajudar só. A presença do Shalaron foi detectada no Lofo. Há poucos dias. O refúgio do Esquifo Estelares estava em quarentena e ninguém tinha permissão de sair. Como vocês ficaram sabendo do incidente e o que se levou a concluir que estava relacionado ao Shalaron? E aí? Fala aí. Se falar que foi a Kafka... Que eu adquiri o histórico de acesso do refúgio Esquifo Estelares. Há pouco tempo alguém invadiu o sistema e abriu o portão do Jato. Lobo. Lobo Pidona. Com certeza foi ela a abrir o portão pra gente. A invasora era abridosa e até nos provocou com o selo dela. Olha aí, ó. Seu nome é Lobo Prateada, membro dos caçadores de Shalaron. Pronto, lascou. Lascou completamente. Um caçador de Shalaron. Abriu a porta pra eles entrarem. Agora vai achar que eles têm relação. Não tem nada pra dizer não, moço. É verdade aí. O homem apareceu. Não seja tão severa, Yukong. Se alguém ficar sabendo disso, a galáxia inteira vai achar que a Aliança se esqueceu de como convidados devem ser tratados. Esse bicho é muito vássaro. É bem provável que o Espresso tenha unido forças com os caçadores de Shalaron. Afinal, eles são inimigos mortais. Cara, e essa... E essa voz deliciosa pra vocês cuidarem, senhoras? A voz desse dublado... Mano, o cara que dubla é o Jianguan, tem uma voz deliciosa, viu? Ela não gostou, não. Vocês estão autorizados a fazer o que julgarem e acessar o Lofu com o objetivo de encontrar a Kafka e deixá-la sob nosso controle. Pô, mãe, tudo bem. Vamos atrás da Kafka aí. Vamos atrás da Kafka. Deixa eu falar com ele de novo aqui. Eu ouvi falar de vocês, Zera. A Aliança está bastante interessada no Expresso Astral. Sobre o Blade. O Blade é procurado pela CPI e pela Aliança. Opa! Procurado pela CPI e pela Aliança. Se Blade vazou e tá Blade e Kafka por aí, eles querem que a gente atraia os dois e prender. E quer que a gente... Tipo... Ele quer prender os dois, né? Eles... Mano, insano, hein? Tá pegando fogo aqui. Tá pegando fogo, bicho. O negócio tá ficando tenso aqui. Ele é bem bonito. Não estou perguntando isso, se bem que é mesmo. O bicho é bonitão, pô. O bicho tem presença. Brabíssimo. Opa! Isso aqui não tinha no Beta não, hein? Mestra Profetiza, você ouviu a nossa discussão? Qual é a sua opinião? Isso daí é a fuxua, né? E boneca também bonita. Cara, olha esse boneco mais de perto, mano. Que bicho bonito da poxa. Modelo brabo do caramba, mano. Caraca! Felizmente ele é muito cedo. Se algo der errado, você precisará de um general pra assumir a culpa. Como eu posso simplesmente sair de cena e deixá-la correr esse risco? Talvez seja na hora de você finalmente me nomear, sucessora. Ah, mas ela quer como se aposente logo pra tomar conta de tudo, né? Que insano, né, cara? Muito massa, velho. Caraca, mano. Que negócio grande da desgraça. Itapoxa! Olha o malucão do Dujingon aqui embaixo. Caraca! É massa demais, mano! Caraca! Os bichos são brabíssimos! Tu é doido! Não tem como competir com isso aí! Não! Paca, misura! Shenzhou tem uma tecnologia extremamente avançada. Se não me engano, a gente está numa ecosfera artificial. Tá, poxa! É, porque eles estão num espaço, né? Literalmente, os caras criaram como se fosse um planeta mesmo. Muda a gravidade aí. Caraca, mano. Caraca, criaram um céu falso. Céu falso? Os bichos são brabos demais, macho. Paca, são brabada, poxa. Comissão de indivinação, posso encontrar uma coisa. Isso foi o que ela falou lá no Expresso. Eles conheceram exatamente o dispositivo que tava fazendo barulho. O som veio das instalações portuárias no porto de Stellarium. Vamo-se embora, papai! Mandar mensagem pro Dang. Falha ao enviar mensagem. O que é isso? Cortaram a internet, foi? Cortaram a internet, foi? Ainda pouco, no Expresso. Ó o Homem aí, ó. Se guardar uma cópia da transmissão dos caçadores de Stellarão. O que foi? Ah, tá. É o Homem que aparece no sonho dele. Será? Será? Ó, não tem zap não, cortaram a internet. Acho que agora que aparece o Luox... Olha, a Luox e a Sushang. É outro que eu quero muito. Ei, não vai dar pra tancar isso aqui não, papai. Chegou o Homem. Isso é... Oto! Ajuda! Vamos, entra aí pro time, pô. Caraca, o Luox... Mano, o Luox é brabo, hein? Ah, a gente não controla ele não. Ele tá atacando automático. História. Caraca, o Luox... Deixaria... Deixava a gente controlar, pô. Safadeza. Tá! Cura da... Pelão! Do Yao King, ó. Então, ela era de outra nave. Apesar que vocês escrevam seus nomes mais tarde. Eu não sei muitas letras, essas que vai errando. Tá bom. Sinal ruim. Parece que alguém quer dificultar essas coisas pra gente. Calou, o prateado tá... Tá lascando a internet aqui? Não é possível. O que é uma caça sem um cão? A Cáfuga está solta e a Comissão Exploração do Céu. Que é esse problema. Fofo. Vamos embora. Tá bom, tá bom. Valeu. Vamos descer o cacete na Cáfuga agora. Uma granada? Que estuado... Batom. Um presentinho para os perdidos. Ela já sabe que a gente tá seguindo ela. Coletando todas as fichas suspeitas. Mas Cáfuga a gente deixou pra trás sem querer. Ou propositalmente. Propositalmente, óbvio. A gente tem andado de um lado pra outro. Feito otários. Ela deve estar amando. O cheiro pra onde foi? O cheiro pra onde foi? Ó a mulher aí, ó. Que poder roubado do caramba. Cáfuga? Esse lugar é longe demais pra profetizar. Vejo vocês lá na frente. É melhor vocês se apressarem. Será que eu vou conseguir bater nessa mulher, macho? Qual a fraqueza dela? Eu queria saber. Vocês me pegaram. Não planejei nada. Era o futuro. Nós interferimos com infinitas possibilidades de futuro e fazemos o melhor delas se tornar realidade. Não temos muito tempo. Se eu fosse vocês, agiria logo no skill. Bora lá. Deus queira que essa mulher tenha fraqueza a vento. Pelo amor de Deus. Ou qualquer um que eu... Nossa, tem fraqueza a vento, pelo menos. Já fumou, já. Peraí, macho. Começou agora o jogo. Já tá apelando. Ah, não. Vai tomar no teu furico. Que apelona, macho. Que apelona. Já pegou o Dunhang. Vai te lascar. Era pra eu estar com um protagonista físico aqui, ó. Como é que eu libero meu Dunhang, hein, meu Dunham? Vale isso aí não, cara. Vale isso aí não. Me libera meu Dunham aí. Chupeta. Dunham voltou, hein. O Dunham voltou. Cacete. Toma aqui, ó. Toma, chupeta. Não pegue o Dunhang mais não, sua merda. Eibailu. Carrega. Tá levando a galera nas costas. Agora, eu tenho que aproveitar agora, mano. Já chamou. Não, Dunhang não. Pelado, mano. Churra, cachurra. Voltou. Voltou, homem. Voltou. Tome aqui. Tome. Toma essa girombada agora. Morre, Capca. Lixo. Quase, cara. Morre. Vai que bora. Matrix Evolution agora. Ué? Matrix Evolution. Rapaz. Da Comissão Divinação. Saudações, tripulação do Expresso Astral. Este é nosso primeiro encontro. Mas, considerando que encontrei vocês em uma visão, talvez eu deva dizer que é a segunda. Sou Fuxuan. Fuxuan. Mestra Perfeitiça da Comissão Divinação e membro dos Seis Cocheiros. Ó, no Beta, eu fui até a luta da Kafka. Então, a partir daqui, é tudo novidade. Pra prender a Caçadora de Chalarão. Obrigado, Prefeitiça. Vamos ajudar. Mas precisamos levar a fugitiva ao General. Entendi. Vai ficar com ela, então. O General prometeu que todas as informações seriam com mais dados pra gente. Temos o direito de saber tudo que Kafka revela. Só queremos ouvir o interrogatório. Bora, bora. Quero ver. Vamos interrogar essa mulher aí, que ela tem muitos segredos. Acho que não vai rolar, não. Isso aí vai acabar antes, né, véi? Eita poxa. Isso é a outra parte da nave, é? Me conta a Kafka. Não, por favor. Cara, se esse... Se esta poxa de... É... De interrogatório fosse só no próximo capítulo, eu vou te ultar. Graças a Deus, pai. Espero que dê. Eu quero ver esse mundo interrogatório. Caraca. Eita poxa. Os caras aqui estão lascados, mano. O que é isso aí, mano? É tudo do... O maluco já tá quase no marafílico. Caraca, se transformou, mano. Chegou ela. Chegou a braba. Eita poxa, mano. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Bailou, cara. Vamos. Vamos falar com a Bailou. Vai deitar agora. De ser... Técnicas de sedação assertiva. Porrada. Já estavam doentes. E agora também estão feridos. Eu preciso pôr curativos nas feridas. Realinhar os ossos dele. Drogas, tô ficando sobrecarregado agora. Ela deve ser véia já, homem. De onde você veio, menininha? Seu pai já dá pro peta. Acho que ela é véia. Eu não tenho pai. E sua mãe? Eu também não tenho mãe. Você acha que eu sou criança fugitiva só porque eu sou pequena? Hehehe. Shanzou. Amigos fora cheiro de vida curta. Nem se desenganam. Aqui. A raça Vidya Dara se auto-reencarna. Não precisamos de pai nem mãe. Se auto-reencarna? Tá... Poxa. Crianças de Belo Bogues fazem boneco de neve, enquanto as daqui prescrevem tratamentos. Você é mais lisa que é bagre ensabuado. Hehehehe. Cara, o que que é isso, mano? Com licença, moço. O que é isso aí, cara? Mano, os caras aqui tem muito drip, viu? De Shanzou. É o Tony Stark da China futurista. É... Acho que dá pra ir, hein? Acho que dá pra ir. Tem coisa importante. Ah, então. Ah, tá. Tá bom. Caladão. Me avisa quando estiver pronto pra gente partir. Deixa eu falar com o Otto aqui, vai. Você vem do Lofo? Jovem Mestang. Mano, muito esquisito ver o Otto assim, né não? É muito estranho. É, vamos falar de você. Você não parece ser do Shanzou. De onde você veio? Estou registrado na filial do Centro Comercial da União Estelar na Estrela do Vale do Norte. Ah, que nome de barco é isso? Que nome grande da peixe é esse, homem? Ele é um comerciante, ó. Ah, teu nome é o quê? Vai! Otto Apocalipse. Eu quero saber desse caixão aí. O que que você tá carregando? O que tem no caixão? Ah... Acabei... Ó... Me vi envolvendo em um conflito sem querer e acabei devendo um favor. Agora preciso ajudar a entregar esses estes com uma cidade de volta pro Shanzou. Tu não já tá em Shanzou? Qual nave? Muito sus, 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 mas confesso que você tem um modelo absurdo, né não, gente? Caraca, o Otto, mano. Que boneco massa do caramba. Meu Deus do céu. Que visual da poxa. Olá, a Mestre Prefeitiza me pediu pra esperar você. Finalmente. Não posso ir. Tô ocupado agora. Ush... Diabéis. Bora lá, bora lá. Vamos embora. Pra cá, né? Ó, a Kinké tá ali, ó. Ah, tá. Entendi. É porque ela é da comissão da adivinação de Shanzou. Caraca, tô jogando joguinho aí, véi. É sério, Kinké. Rápido, Kinké. Desse jeito a gente vai virar fóssil até você terminar. É. A Mestre Prefeitiza estaria lá pra segurar ele. Que ela não tem de altura, ela tem de... Caraca, falando assim da Mestre, mano. O tempo é precioso. Eu só estou sendo por aqui, né? Aham. Sei. Sei, sei. Conta outra, vai. Chegamos. Chegamos, chegamos, vai. Você não quer que a Mestre Prefeitiza saiba que você está folgando, né? Pra se torar. Mas quis ficar jogando um pouquinho aí. Ah, não. Tá de brincadeira, véi. Preciso pular. Lá está tão barulhento. Meu irmão, dê uma atenção aqui. Para mim, por favor. Quebra esse negócio aí. Vai, viajante. Pega o... O taco. Trau. Quebra até ficar só o bagaço. Tava me tirando, né? Caraca, olha a animação. Que linda. Vitória. Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira comigo, né, Kinkey? Não, não. Desculpa, não. Olha aí, ó. É uma árvore antiga. Árvore Ambrosiana. Caraca. Peixe! Árvore grandona, véi. Caule grandão. Significa que a árvore era tão alta que chegava ao céu. Tá, e as estrelas se penduravam em seus galhos. Arraca. Vamos lá. Estamos quase lá, pessoal. Fiquem perto. Vai lá pra árvore, é? Mas vamos pro santuário, né? Tá bom. Só ir pra cá. Vou pegar uma vida aqui, hein? Estamos chegando. Chegamos. Agora, tá lá, hein? Vi alguma coisa ali, hein? Esta é a matriz da presciência. Um grande terminal de cálculo com... Abaco de Jade. Ah, o que é isso? Abaco de Jade? O que é isso? Caraca. Caraca. Eu preocupado aqui, ó. Olha logo, menina. Não me tira de tempo. O livro Vislumbres do Além escreve ele como um Jade vivo gravado com símbolos para a divinação do desconhecido. Ou seja, é uma pedra de Jade, um Jade que serve para ver o futuro, isso aí? Dizem que a teoria por trás dos símbolos foi dada por nous. A sabedoria é ranking. Os princípios são tão profundos que na condição de divinação só a Mestre profetiza realmente entende eles. Bora lá. Ó, o homem já tá aí, ó. Jin Kwan. Como está o progresso? Eu? Pra quem não fala a língua da Fu Chuan, o que significa? Bora, chama a galera aí, porra, para ajudar nessa treta aí. Chama as outras naves. Vocês estão passando a fome aí. Olha, chegamos aí, ó. Tá com pouco pessoal, preciso da ajuda de vocês para iniciar os terminais básicos da matriz da presciência. Ah, tá beleza. É, por favorzinho. Obrigado. 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 Muito bem, agora eu vou. Agora eu vou. Deixar os terminais básicos para você. A questão que você acabou de ver e eu vi. É isso que eu ganho? Nenhuma recompensa e um monte de trabalho extra. Ela gosta só de trabalhar, tipo, de boa e acabou, né? Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito aí. Vamos cuidar desse negócio, vamos embora. Ah, tá, entendi. Entendi. Fácil, fácil. Isso aqui vai ficar difícil depois, né? Isso aí vai ser fácil também, quer ver? Ah, não é tão difícil, não. Mas o último eu tô até com medo, papai. O último eu, a ver, estou com medo. Mais um. Terminal consertado. Isso aqui eu vou ter que fazer, ó. Não é tão difícil, não. Acabou. Fácil, 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 fácil. Tranquilo. Acabou, né? Acabou, né? Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Agora pronto. Vou ter que fazer álgebra aqui. Uma conta de álgebra pra voltar. O que vai ser negócio aí, mulher? Vai. Bora, interroga a Kafka. É o meu sonho. Vocês estão no núcleo. Podem sentir alguns estrondos. Tudo pronto. Bora. É agora, Kafka. Chega. Chega a mulher aí. Caraca. Porque o olho dela tá diferente, hein? Hum. Bora. Mete bronca. Mete bronca. Caraca. Caraca. Que da hora, véi. Leia a mulher, leia ela todinha. Vai dar merda isso aí, cara. Vai dar merda isso aí, cara. Vixe, meu. Que que é? É, cara. Conta aí. O que foi? Ahn. Eu não posso acreditar. Não. Se... Olha... Se ela só for contar esse negócio no próximo capítulo... Eu vou dar um murro nesse microfone aqui, véi. O que você viu? Fale agora. Oxi! Eu? Não. Não, não. Pera aí. Você tá enganada. Eu só tenho um estelarão. Mas não tem nada a ver o que tá aí. Não tem nada a ver comigo, não. Tem só um estelarão dentro de mim. Calma, 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 calma aí. Vamos. Deixa a gente se explicar. Fica. Tu aprontasse pra gente. Não foi? Não. Calma aí, pô. Não. Pera aí. A gente é amigo? Eu tenho muitas. Vamos conversar com essa mulher. Vamos lá, Kafka. Vamos conversar um pouquinho agora, hein? Uhum. Muito bom. E aí? Desembucha. Vamos fingir que somos amigas. É. Desembucha aí. Desembucha. Não. Eu tenho que conversar mais com você. Vamos bater um papo. Vamos bater um papinho aqui. Qual é o seu objetivo? O Hélio disse. O Hélio disse. O Hélio disse que previu três perguntas. Mas elas teriam a mesma essência, graças a Deus. Porque ela tava querendo perguntar as outras. Se eu ouvisse uma delas, contaria pra você o objetivo desta viagem com todos os detalhes. O Hélio disse. Mas ele é brabo, viu? Ele é brabo. O Hélio é brabo. Não, eu não acho que vocês são maus, não. Tenho minhas dúvidas aí. Eu tenho minhas dúvidas. Segundo. Outra pessoa trouxe o Celarão pro Shenzhou e o ativou por causa de um distúrbio de dentro do Shenzhou. E um ataque de fora. Os traidores do Luofu e os inimigos de fora querem tomar Shenzhou. A Mestra Prefeitiza está com pressa pra encontrar o General. Como é que é? Quanto a terceira coisa, mesmo nos sonhos mais inusitados da aliança Shenzhou, ela nunca conseguiria adivinhar. Se os caçadores do Shenzhou não são culpados por tudo isso, então por que o Bladezinho e eu estamos aqui? Para que a gente? Mas tu foi tu que mandou eu vir pra cá? Os caçadores não aparecendo aqui. Bladezinho no tanque não, sendo preso. Tudo isso tinha como objetivo de trazer vocês. Vocês queriam que eu viesse pra cá? Pra que? E aí! A passagem está chegando ao RAF, e o RAF nos faz com o RAF. O futuro que ele escolheu, não é necessário o poder de vencer. Por isso, é preciso que vocês se juntem. Hum... Cara... Tá, acho que estou entendendo algumas coisas aqui. Ah, tá bom. Entendi. Você queria que a gente viesse aqui para fazer um bagulho sano e pegar o poderzinho da caça. Ela só quer que a gente tenha o poder da caça e está falando de Shenzhou, não o protagonista. Entendi. Caramba, manipulador, hein? Não, não, me senti muito manipulado. Que futuro é isso que você mencionou? Tá, cara, desgraça, mano. O que é isso aí, mano? Caraca, que da hora, mano! Tô desgraça! Próximo! 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 Proporções Iônicas! Batamarine Ford do One Piece! Caraca, mano! Cara, que massa, velho! Hum... Tô entendendo, então. Tá, entendi. O objetivo dos caçadores. Ah, que da hora! Ah, ah, ah! Caraca, depois dos reclames do Plim Plim! Cara, que da hora, velho! Que aí? Ah, não quero ver Dan Hang não, Dan Han não, rapaz. Continua lá com a Kafka. Eita! Ei, Loxa, você não terminou de contar sobre a propagação. Então, aí, você pode morrer, hein? Que estranho, eu pensei que fossem invencíveis. Ei, o bicho sabe um monte de história aí, Loxa. O que que tem nessa caixa? Tá bom. Bora, bora! Aí ele vai falar, não. É o caixão. Caraca! Pô, valeu, velho! Eu não sabia, ó. Hum... Aprendi agora, obrigado. Caixão que é pra optar o corpo de gente que morre, tá bom? Ah, eu não sabia, né? Gente, cerimônia deles. Soldados do que expõem os mortos em esquifes e estelares. Caraca, velho! Eles são mais misteriosos, porque quando um vidiara está muito velhinho ou sofre um ferimento fatal, ele vira um ovinho que parece uma pérola. Mas quem veio primeiro, o viadar, o vidiadara ou ovo? A minha mãe chama os viadaras de rebento de longe. Ah, quando eu era jovem, ela me contou histórias de como viadaras consegue transformar em dragão. Ah! Long é de Sheilong, Dragon Ball, esfera de dragão. Agora faz sentido. Que bizarro. Que bizarro. Amiga. Não. A Royal Best fez isso de propósito. Então, namorados? Não é, cara. Assim, estamos em outro universo aí, né? Eita! Eita! Contraparte do Scaramucci! Ah! Caraca, que da hora! Ah, o bicho é brabo, hein? Que conhecimento métrico é isso? Que conhecimento métrico é isso? Olha! A abundância, né? Cara, que boneca bonita do caramba, macho. Fica-se muito. Shhh. Braidor. Uhn! É o homem da �... Eu gostei dela, eu gostei dela. Eita poxa! Caraca! Que isso aí mano? Nunca vi algo assim... Ah, não vai voltar pra lá, é? Quando eu tô no Hype Vou deixar a dor dessa Sim, fale, desembuche Então o seu plano é matar um Aeon? Eu só quero contar histórias do passado Histórias sobre Aeons que pereceram Longhi Base Idla Base, Ena Base, Taizihont Base, Ackville e Base Ah, não Ah, tá Ok Tá Foi assim que Taizihont A propagação morreu Pode entrar pela caça Abominações cultivadas pela abundância Ah, e essas três perguntas eu quero fazer, cara Chupetagem, mano Ah, vou mandar essa daqui Ela não vai saber, não Cabeça de androide Sabe tudo Vamos falar com o homem lá O computador brabo Vamos falar com a cabeça de androide Qual a terceira maneira? O que? Vai estar doideira esse negócio aqui A terceira forma de matar um Aeon vai começar Que que é isso? Vixe Maria Chegou o homem, cara Vamos lá, Bladezinho Mano, esses bichos são muito massa, né? Caçador de estelarão é um bicho massa, né? Não tem jeito, cara Fazer o que? Amanhã fugiu Tá Vem com o Bladezinho Mas vou fazer o que? Caraca, que hype, mano Maldita roia, velho Você vai me deixar só chupando o dedo já já, né? Que eu sei Só na vontade Aqui é o Tingu E aí, Tingu Ava tá crescendo É o estelarão Caraca, o estelarão tá dando força a Afre, mano Onde é essa desgraça desse estelarão tá, velho? Ó, já estão os dois aí, ó Não foi a gente, não, hein? Caraca Tá Pou Mas que a pessoa que plantou o estelarão aqui se revelou O Shenzhou tem a bênção Não que a pessoa que se revelou O Shenzhou tem a bênção da flecha do destino Apenas outro emanador de Aeon seria capaz de trazer o estelarão à nave sem que eu soubesse Estamos lidando com a ameaça externa Caraca, o emanador, velho Mas tu nem vai entender É que a gente vai te salvar O Vantaram na base da árvore Ah, causando esse crescimento da árvore Vamos embora Opa Vamos sim Não é aí que o Danhan tá? Eita Mas lá vem o Bambi O Bambi da abundância Será que esse bicho é difícil, hein? Vamos ver Vamos ver se esse bicho a gente bateram mesmo Caraca, bonitão Que monstro é isso? Bora, Bambi Vamos É, já botou pra torar aí Ah, vai tomar Não tem o frio Eita, chifrada da peste Toma Sim, eu pensei que a cor Ah, vai já mandar se lascar É, não vale não Isso não Que fuleira já é essa? Não dá não Não dá não O cara tá Tá cheatado O Bambi tá cheatado Desceu o sarrafo agora no Bambi Esse bicho é bonito, viu? Ah, esse bicho vai se curar de novo, não, né? Shibata Eita, cara Que isso? Que apelação é essa, macho? Peraí, meu patrão Deixa eu destruir um negócio ali Eita, dano da peste Apanhou aí, hein? Agora vai doer, viu, papai Tome GG É isso, pô Fase 2 Peraí Que apela Tá, peste Tá botando até pêssego aqui, ó Isso, cara Vigime Nossa Tá, chibata Que negócio Insano Aqui o negócio, viu? Não é fácil não, véi Cadê o caminho da caça Pra me ajudar aqui? Tá bom Vai curar, né? Lixo, lixo, lixo Boa, quinquente É agora, quinquente Com gosto Com gosto nesse lixo Com gosto nesse lixo Assim, ó Onegai Yata Uma Uma É, eu pensei que ia ter fase 3 também Tá, acho que eu suei aqui, meu amigo Top 10 Batalha de anime Ganhamos Pelo amor de Deus Ganhamos do Bambi Que pambi chibata do caramba, meu irmão Que pambi chibata do caramba Acabou Acabou agora Fique de olho pra descobrir o que virá na próxima parte Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço